Graças a Deus, o poder de transformar a vida está na obediência, está no amor, está na capacidade de cada um se empenhar no que quer receber. Sem disciplina não há vitória, sem convicção não há caminho, porque que às vezes a vida parece ser tão cruel e tudo parece estar contrário. Quem conhece as leis espirituais e as aplica, sabe entender que se vive num mundo dentro de outros mundos, quem que nunca percebeu a presença de espíritos a sua volta, algum fenômeno espiritual na sua vida ou mesmo sonhos revelativos ou pesadelos que lhe causaram danos a sua mente, a sua vida e tudo o que sonhou aconteceu. Quem nunca imaginou que um dia passaria por situações assim tão difíceis? Como se vive num mundo entre outro mundo, há espíritos também atrasados que se aproximam de você para te sugar a energia, são vampiros, espíritos atrasados que influenciam a tua mente, influenciam no teu físico, sugam toda a sua vitalidade, te deixam desanimado, te deixam sem forças para lutar e deixam você sem pensamento, nem mesmo pensar você consegue. Isso lhe deixa desanimado, doente, na doença vai gerando os problemas emocionais dentro da sua própria casa, causando conflitos entre relacionamentos, causando conflitos no setor de trabalho, com isso todas as coisas ficam bloqueadas. O que fazem esses espíritos se não tentar entrar na tua mente para sugar você, para te bloquear? Muitos são inimigos do passado, são obsessores do passado que ficam presentes e quando te acham na sua encarnação, ficam ali perturbando. E se você não é daquele que cuida da sua casa, não zela pela tua casa, não zela pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes, não observa aquilo que assiste, não aquilo que aprende. Tu acabas sendo influenciado por essa legião de espíritos que querem apenas sugar a sua vida. São vampiros e ora às vezes são canibais, porque chegam até comer a tua carne, chegam até comer a tua aura, chega a comer a tua vida. Quando nós ensinamos cada um, todos os cuidados que precisam ter, é para evitar que esses males se alastrem a sua vida. Só a disciplina e a convicção, cria-se o merecimento da proteção. Estando na situação que está, entenda que isso tudo é fruto da sua existência. Tudo que tu construiu até hoje, foi pela sua capacidade. Tu chegou onde está pela capacidade que tem. Se não consegue resolver alguns problemas, é preciso buscar então um pouquinho mais de interiorização, para poder reverter o quadro em que vive. Quando se ensina uma magia a fazer, não é para tu começar a fazer uma magia e largar ela de lado, largar, esquecer, fazer um dia, fazer o outro, fazer um banho hoje e nunca mais fazer, fazer o evangelho no lar uma vez e nunca mais fazer, não trabalhar o seu interior a sua vida. O que muda a vida é a atitude. Nós ensinamos os meios para você trabalhar a sua fé, para você criar o seu merecimento, para você abrir a tua mente, para que nós possamos ajudar. Muitos vêm pedir ajuda a nós, mas já vem todo bloqueado, todo fechado. Ah, Ramírez vai me pedir umas coisas para fazer, mas eu não tenho como fazer. Então ele já chega com a mente bloqueada. E quando nós pedimos para que você faça algumas coisas, é para você abrir a sua mente, fazer as suas orações, lembrar-se da tua alma, para que nós possamos entrar na sua mente e conseguir te intuir e te ajudar nas decisões, em todos os caminhos que quer seguir. Se as coisas não vão bem, porque a sua vibração não está adequada àquilo que quer, às vezes nem a sua capacidade. Então é preciso romper essas barreiras, para que você, por meio da sua força e por meio da ajuda que vai receber, tu comece a mudar a sua vida. O milagro começa dentro de você, quando você se predispõe a ajudar. E tu não vai jogar nada fora. Tudo o que tu vai fazer é para você. Tudo o que tu vai pronunciar é para ti. Cada blasfêmia que tu defere, volta contra ti. Cada oração que tu faz, volta-se contra ti também e te ajuda. Tudo aquilo que sai do homem, volta para o homem. Tudo aquilo que é da terra, volta para a terra. Tudo aquilo que é do céu, volta para o céu. Entenda as filigranas de cada conhecimento e atitude que tu precisa ter. Se as coisas não vão bem, presta atenção como estão seus pensamentos. Presta atenção como tu recebe influências, para tu ficar nervoso, irritado, descrente, desacreditado. Como a tua mente fica bloqueada, tu não consegue aprender coisas novas. Tu não consegue fixar o pensamento, tu não consegue mudar a sua linha. É mais fácil para você ficar depressivo, chateado, entristecido, do que mudar a atitude. Existem os obsessores da vida de cada um, que ficam permanentemente te assediando. Ficam tentando te instigar a não crer em nada. São inimigos do passado, que pela ignorância da vida, criaram atritos. E conhecendo as leis que regem o universo, a lei da reencarnação, há espíritos que reencarnam e há aqueles que não reencarnam. Presta atenção como está a sua vida. Os pensamentos que chegam a ti. Os que lhe invadem a alma. Os que lhe colocam para tu desacreditar de todas as coisas, para não mudar a sua vida. O Cristo sempre instigou ao trabalho. Nunca deu nada fácil para os apóstolos. Nunca ensinou a facilidade para ninguém. Mesmo quando os apóstolos iriam expulsar os espíritos obsessores quando estavam lá. Pois não tinham moral. Os obsessores, por não serem burros tapados, faziam com que os apóstolos ficassem envergonhados pelas atitudes que eles tomavam. E ia o Cristo, com a sua autoridade, e num piscar de olhos os obsessores, eu obedecia, e eles saíam daquele ao qual estava obsidiando. Não se pode brincar com aquilo que não se conhece. Não se pode duvidar daquilo que não se sabe. Deve-se buscar o conhecimento. Presta atenção aos seus pensamentos. Presta atenção àquilo que se pede para ser feito. Para que você possa, primeiro, se ajudar. Segundo, cuidar do ambiente em que tu vive. Qualquer coisa que tu queira alcançar na sua vida, tem que primeiro refletir a paz dentro de você. Se está conflito com conflitos no seu trabalho, presta atenção como os obsessores vão e atormentam a tua alma. Para você ficar desconcentrado, para você criar brigas, para você começar a querer exigir satisfações, com isso, tu acaba perdendo o emprego, acaba perdendo a oportunidade, e acaba fazendo exatamente o que os obsessores pedem para tu fazer. Quantas vezes tu não brigou e discutiu e se arrependeu, e depois começou a pensar, por que que eu fiz tamanha besteira? Por que que eu me deixei influenciar? Por que que eu fiz isso? Oração e vigilância. Se tu tem um caminho, tu tem que estar concentrado no seu caminho. Se tu quer alguma coisa, tu tem que estar concentrado no que tu quer. Quando nós ensinamos as magias, para que vocês por treze dias, façam as orações, e façam o seu testemunho de fé, porque é o necessário para tu manter sua concentração, ao menos em quase um terço do seu mês. Mas quantos que não saem, chegam ali na porta, e dizem, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, aí voltam lá uns dias, e reclamam as mesmas coisas, minha vida não mudou nada. Aí eu pergunto, o que é que tu fez para mudar a sua mente, para que nós possamos ajudar? Porque nós não vamos invadir a mente de ninguém. Nós não vamos obsidiar ninguém, para que essa pessoa seja ajudada à força. É preciso querer de verdade ser ajudado. É como tu ir ao médico, ele te pede um exame, do exame ele lhe pede uma biópsia, e tu começa a xingar o médico, porque ele pediu um exame, fazer uma biópsia, para poder trazer um resultado fidedigno a você. Aí o seu medo faz com que você, ainda acaba brigando, achando que o médico é um burlo, e ele quer apenas saber como tratar você. Agora se você não vai, não faz o exame, não faz a tal da biópsia, aí daí um tempo, tua doença piora, aí tu vai desesperado no médico, aí o médico já te fala, tu está com metástase, e tu está com dez dias de vida, aí tu vai gritar, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, que eu tenho filhos pequenos para criar, eu tenho família para cuidar. Aí tu vai ver o preço da teimosia, do seu medo, da sua falta de fé. Quando alguém lhe pede, para fazer alguma coisa, veja se tu vai fazer, para alguém ou para ti mesmo, se vale a pena, tu investir em você, vale a pena, tu cuidar de você, vale a pena, tu aprimorar o teu conhecimento, senão tu não vai entender, nenhuma palavra, do que nós vamos dizer. Nós vamos nos aproximar, vamos até o seu trabalho, vamos lhe abrir caminhos, vamos fazer um trabalho, para curar a sua doença, vamos ensinar você, como se manter curado, vamos abrir os caminhos, para que a sua vida melhore, só que aí tem um problema, nós não podemos obrigá-los, a fazer nada, jamais faremos isso. Queremos que você tome consciência, da sua luz, aí lembre-se da palavra do Cristo, brilhe a vossa luz, faça a sua capacidade, agir, agora se tu esmorecer, e deixar a dona preguiça, tomar conta de você, porque hoje é sábado, porque é domingo, porque é feriado, ou porque tu está, com muitos compromissos, não consegue cumprir nenhum, acho melhor tu rever, todo o seu calendário, as suas prioridades, ver o que é essencial, ver o que é prioritário, ver o que é importante, ver aquilo que apenas, satisfaz o teu ego, o ensinamento é dado, para quem quer mudar, o caminho é esse, nós somos ciganos, nós sabemos fazer magia, nós sabemos como mudar a sua vida, só que nós somos espíritos, nós alcançamos o conhecimento, e alcançamos o esclarecimento, nós sabemos que cada um, tem o seu tempo para aprender, e sabemos que as vezes, você leva 500 anos, para aprender uma lição, porque são espíritos, resistentes a mudanças, teimosia gera o atraso, se tu se der uma oportunidade, e se tu apenas tentar lembrar-se, que você mesmo pode estar errado, que a sua atitude pode ser a errada, a partir desse momento, começa a dar-se a oportunidade, para acertar, nós vamos trabalhar a prosperidade de vocês, nós vamos trabalhar os caminhos de vocês, nós vamos ajudar na saúde de vocês, nós vamos ajudar vocês, no relacionamento de vocês, porque isso é vida, e nós acreditamos na vida, Deus bendiga a todos. Legenda Adriana Zanotto